Obrigada, boa tarde, meu nome é Priscila, sou diretora de negócios do Facebook e é um prazer estar conversando hoje com vocês aqui sobre mobile, sobre dispositivos móveis, esse negócio que fica com a gente o dia todo, todo o tempo e eu gostaria de começar com essa imagem que eu acho que explica exatamente o que está acontecendo com a gente, o celular é efetivamente o nosso rei da atenção, as pessoas não saem mais de casa sem o celular, elas estão absolutamente dominadas por esse dispositivo, viciadas eu diria até nesse dispositivo, porque a nossa vida passa por ele, então o rei da atenção como uma causa ou consequência é o meio de maior velocidade de adoção do mercado e muito mais rápido que a TV e o rádio, mas inclusive mais rápido do que o meio digital, então sem dúvida é a plataforma de mais rápida adoção dos últimos tempos e aí com isso o que acontece, o celular passa a não ser só uma tecnologia, mas sim um novo comportamento e a gente diz lá no Facebook, vê com as nossas pesquisas e algumas pesquisas até de mercado que as pessoas, um dos motivadores de tensão das pessoas é a bateria do celular está acabando, então o brasileiro está entre os mais tensos quando isso acontece, a gente fica bastante tenso quando isso acontece e as pessoas, algumas declaram que sairiam de casa sem carteira, mas não sairiam de casa sem o celular, então tem um novo comportamento, isso é um saguão aqui no aeroporto de São Paulo, se vocês olharem, não tem ninguém olhando para nada que não seja o celular, então é realmente uma mudança de comportamento e aí por isso a gente separou em quatro grandes tópicos aí a nossa discussão, porque a gente entende que tem muita novidade, conforme mudam o comportamento também mudam as oportunidades para os negócios, então a gente vai falar sobre o mobile ser brasileiro, o brasileiro já ser mobile, as mudanças no comportamento, como é que vocês podem criar, como é que nós, né, eu faço parte do e-commerce, eu cuido de clientes, de e-commerce, de varejo e de viagens no Facebook, como é que a gente se ajuda realmente a aproveitar essa oportunidade, como é que a gente cria relações significativas e a compreensão da jornada de consumo, o que muda muito com o celular. Então a primeira coisa é o IBGE lançou recentemente o dado de que dos lares que tem acesso à internet, mais de oitenta e o celular. Então a gente fala que ele é a nossa primeira tela, não só porque é o principal meio, né, de acesso à internet, mas porque também é o dispositivo que mais traz gente para o mundo da internet, pelo preço, pela mobilidade, por todos os benefícios ao redor do mundo. E porque ele está grudadinho aqui com a gente o tempo inteiro, então eu estou com o meu aqui o tempo inteiro, e a gente está conectado a qualquer momento do dia, o tempo inteiro, e eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quantas vezes, eu não vou esperar que ninguém responda de verdade, mas é assim, quantas vezes vocês já olharam o celular hoje? A esta hora da tarde, são três e dez, provavelmente oitenta vezes. Em média as pessoas olham cento e cinquenta vezes o celular por dia. Então, é um número bastante grande, e existe um dado que diz que é o terceiro movimento involuntário que a gente faz. Primeiro a gente respira, sorte, segundo a gente pisca, e o terceiro abre o celular. Isso, sem dúvida, é muito diferente do que era cinco, dez anos atrás. Por que isso acontece? Porque a gente está no mobile o dia inteiro. E se em algum momento da nossa vida existiu a diferenciação entre estar online e estar offline, hoje estar online é estar acordado. Estar offline é estar dormindo. Então, a gente está em todo momento conectado. E estar conectado a qualquer momento inclui mais oportunidades de descobertas de marcas e de coisas que nos interessam. Então, ui, o que aconteceu? Ah, quando eu falo que a gente está conectado em todos os momentos, é em todos os momentos mesmo. Esse é um dado do Comscore. E nesse dado é declarado que quarenta e um por cento das pessoas usam o celular antes de dormir, trinta e quatro antes de acordar, vinte e cinco na madrugada. Então, assim, realmente estar offline é estar dormindo. Porque se você está acordado, você liga o celular e fica olhando. E aí, por último, tem o vinte e um por cento no banheiro. E vinte e um por cento é declarado, duvido, que tem alguém nessa sala que nunca, nenhuma vezinha, entrou com o celular no banheiro. Porque efetivamente um vício está com a gente o dia inteiro, em todos os momentos. E isso muda muita coisa para a gente do ponto de vista de negócios ou do ponto de vista de geração de demanda. Antigamente, a gente tinha aquele horário de alcance absurdo que a gente chamava de horário nobre, que acontecia entre as oito e as dez da noite. Hoje, o horário nobre acontece a qualquer momento, durante o dia todo, graças ao celular. Por quê? Porque ele está com a gente durante todo o dia. Isso cria novas oportunidades. Eu tenho alguns clientes que são varejo e normalmente eles faziam aquele anúncio à noite na televisão para encher a loja no dia seguinte. Continuem fazendo o anúncio na televisão para encher a loja no dia seguinte, mas você tem várias oportunidades para realmente trazer o cliente mais perto da sua loja ou baseado em alguma categoria específica que você tem interesse, ou mesmo aumentar a frequência do que você fez na televisão durante o dia, porque você tem um horário nobre o dia inteiro. Estamos conectados todo o tempo. E como é que funciona essa experiência? Esse é um dado do Comscore, o outro era do eMarketeer, que eu falei que era do Comscore em cada momento. 88%, segundo o Comscore, 88% do tempo, ele é usado em apps, a gente está em apps no celular, e são 27 apps usadas por mês. Claro que existem as apps favoritas, então existe uma concentração em algumas apps, e aí, por sorte, Facebook e Instagram estão lá superfortes. A gente tem a declaração de que 76% das pessoas usam como app mais... entre as mais frequentes, o Facebook, 36% o Instagram, e aí vocês veem os outros números dos outros aplicativos. Eu vou falar mais de Facebook e Instagram aqui hoje. Então, para dar alguns números para vocês, não sei se todo mundo conhece isso, o Facebook hoje tem 105 milhões de usuários no Brasil. 105 milhões de usuários é mais de metade da população brasileira. Então, graças a este dispositivo mobile e o interesse das pessoas em redes sociais, hoje a gente tem no meio digital uma mídia de massa. Então, se o Facebook, um dia do Facebook fosse um programa de televisão, ele seria o programa de maior audiência. Por quê? Porque diariamente a gente tem só em dispositivos móveis 70 milhões de pessoas. São 69 milhões, precisamente, de pessoas que se conectaram ontem no Facebook via dispositivos móveis. 90% dos nossos usuários usam o Facebook pelo celular. Então, é um número bastante alto. E a gente tem 95% de penetração entre os internautas. Quando a gente olha para o Instagram, o Instagram é diferente do Facebook como produto. O Instagram tem crescido a taxas de um milhão de novos usuários por mês. E qual que é a diferença? Normalmente, no Facebook, você tem uma relação, né? Você segue e é seguido. No Instagram, nem sempre você é seguido por quem você segue. Porque você segue seus interesses, você segue as celebridades. São as coisas que te interessam. É o que a gente chama de inspiração visual. E aí eu vou dar alguns dados interessantes de como ele leva esse interesse, essa afinidade para números de massa. Hoje, no Instagram, tem 16 milhões de mulheres interessadas em moda e beleza. Não tem nenhum outro canal que concentra tantas mulheres interessadas em moda e beleza. E o outro dado interessante, que para mim foi até um aprendizado, tem quase 9 milhões de homens interessados em moda no Instagram. Este número, imagino que na história desse país não tivemos tantos homens interessados em moda no mesmo canal, esse número é quase igual ao número de interessados em carros. Então, realmente, tem muita informação e é um meio de altíssima afinidade com os interesses, de inspiração visual e que leva realmente esses interesses para uma mídia de massa. E isso cria uma nova era de comércio, né? Então, tem muitas oportunidades surgindo a partir do momento que você está sempre conectado e que você tem tanto volume de pessoas e de tempo nessas plataformas. A gente olha como uma linha do tempo que antes a descoberta e a conversão era na loja física. Então, você só tinha loja física para descobrir e converter. Depois surge o e-commerce, cria-se mais uma oportunidade ainda muito no desktop de descobrir e converter. E hoje a gente vive uma era omni-channel ali misturada com o mobile first. E eu vou explicar por que eu acho que é misturada, mas por que ela vai ser tanto tempo omni-channel? Por quê? Porque efetivamente as pessoas ainda continuam comprando na loja física. Existe uma preferência grande de comprar na loja física. Elas gostam de comprar no desktop quando estão na casa delas. E isso vai continuar existindo e tem gente que vai migrar para comprar diretamente no mobile. Então, assim, este mundo de omni-channel vai continuar existindo por muito tempo. Algumas categorias vão migrar mais rápido para o mobile first commerce. E aí a gente olha para o futuro. Eu acho que tem muita coisa que ainda não sabemos, mas a gente olha imersive commerce como uma das próximas... Ou uma tendência dos próximos anos, né? E aí a nossa conclusão aqui, que é a descoberta, já é mobile first. O consumo é um mini-channel. E isso é bastante determinante para a gente que está aqui nessa sala. Porque a gente pode medir errado se a gente não entender que a descoberta, o volume de descoberta, o tempo que as pessoas estão... É no mobile, mas elas vão comprar em diferentes canais. E como o Facebook é uma plataforma que tem 90% dos seus usuários mobile... E o Instagram é uma plataforma 100% mobile, a gente entende que não existem verdades absolutas neste negócio ainda. Por quê? Porque o celular é um meio de rápida adoção. Mas existem aprendizados e a gente está numa posição bastante confortável dos aprendizados, dado essa penetração que a gente tem de dispositivos móveis. Então a gente separou aqui sete aprendizados dos últimos meses. Não vou dizer que a gente tem verdades absolutas, a gente tem aprendizados. E provavelmente daqui a 12 meses, quando a gente estiver aqui de novo, vamos ter novos aprendizados. E o Facebook é uma empresa que tem realmente a visão no caminho do mobile, fez essa transformação do negócio. E como tem muitos usuários, a gente tem essa mentalidade do aprendizado e de como que a gente testa, aprende, testa, aprende e compartilha isso com os nossos clientes. Então parte do papel de qualquer diretor de negócio ou qualquer pessoa que trabalha no Facebook é ajudar o negócio de vocês a crescer. Então nossos aprendizados são nessa linha. Primeiro aprendizado, a tela menor não é pequena. O que isso significa? A gente fez um estudo com o Sales Brand, num laboratório, para testar a mesma mensagem na televisão e a mesma mensagem num celular. E ver o que aconteceria. Então é um estudo olhando como as pessoas olhavam, batimentos cardíacos, suor, toda aquela coisa. O que a gente entendeu em primeira mão? Esse estudo mostrou. Que o engajamento emocional é igualzinho na televisão ou no celular. Não existe diferença de engajamento emocional. O que existe é, a televisão é uma tela maior de forma absoluta. E o celular é uma tela menor de forma absoluta. Mas relativo ao seu olho, o celular é uma tela maior. Por quê? Porque entre você e a televisão existe um monte de coisas que te dispersam. Ela não está próxima dos seus olhos. Então exige muito mais carga cognitiva do cérebro para capturar a atenção, para entender uma mensagem. Enquanto no celular, embora ele seja menor, ele está muito próximo do seu olho. O nível de atenção é muito alto. Então a gente fala que ele gera ali um entendimento e um nível de atenção, um entendimento da mensagem muito mais rápido. Então aí eu mostro esse slide, porque eu acho ele muito bom, que mostra que a tela menor não é pequena. Ela realmente, relativamente ao seu olho, está muito próxima. E se a gente olhar isso no nosso dia a dia, a gente vê. Quando você está na sala conversando com pessoas e assistindo televisão, é possível. Às vezes tem alguém do seu lado falando, e você olhando para o celular, e você não consegue nem ouvir o que a pessoa está falando. O nível de atenção realmente é muito grande, e é um estudo científico mostrando isso. Feed e velocidade. Feed é o espacinho, aquele post do Facebook ou do Instagram. E a gente fala que ele é igual velocidade. Por quê? Porque comparando as duas plataformas, a mesma plataforma, o Facebook, no desktop e no celular, as pessoas absorvem conteúdo, consomem conteúdo de forma mais rápida. Isso tem a ver com o nível de atenção que a gente falou lá. Um aprendizado vai conectando no outro, vocês vão ver ao longo dessa apresentação. E a outra coisa é que... Ui! Estraguei tudo, gente. Imagem é rapidamente capturada, né? Então esse é um outro aprendizado nosso. A gente precisa de 0,013 segundos para identificar uma imagem. E aí vocês deveriam passar por essa imagem nesse tempo. E a pergunta seria se alguém não viu a imagem. Mas acho que a pergunta mais importante, alguém não viu que é uma Kombi azul com teto branco? Tem alguém que não conseguiu capturar isso? Rapidamente a gente captura. Por quê? Porque o cérebro processa imagens 60 vezes mais rápido do que palavras. E essa é uma plataforma muito de imagens, dado o nível de atenção, data a velocidade com que a gente passa no feed. Então, a gente vê que no feed as pessoas precisam de 0,25 segundos, que é basicamente 20 vezes o tempo que vocês tiveram da Kombi ali, quando eu passei certo, né? Porque eu estraguei um pouquinho o jogo. A gente tem o dobro do tempo. Imagina a quantidade, parece pouco tempo que você passa num feed, mas a verdade é que você consegue entender muita coisa. Por quê? Porque a gente tem uma capacidade de processamento de imagens muito boa. Poder do vídeo. Vídeo é, sem dúvida, rockstar na plataforma e no celular. 20% do tempo digital. Segundo a Cisco, 75% do tráfego de dados em 2020 será de vídeos. Então, efetivamente, muito importante. Hoje, no Facebook, esse é um número global, são 100 milhões de horas de vídeo assistidas por dia. É muito vídeo. É, sem dúvida, a estrela da plataforma. E ele vem evoluindo muito, né? Então, quando a gente olha... Agora não mudou. Quando a gente olha, por exemplo, se lançássemos Star Wars há cinco anos atrás, provavelmente seria com teaser. Ao longo dos últimos cinco anos, a coisa das fotos, da imagem, muito fortes. Agora, já com os vídeos. E eu diria que já também com a questão de realidade virtual e com os vídeos 360. E, obviamente, isso cria muito mais interação. Sem dúvida nenhuma, aumenta muito a retenção e o nível de interação das pessoas com a sua mensagem. Eu acho que essa é uma das apostas do Facebook. A outra aposta do Facebook é o lançamento que a gente fez alguns meses atrás. Esse é o Jornal da Band, passa na televisão e no Facebook ao mesmo tempo, ao vivo. E live é, de novo, uma outra estrela dentro da plataforma. Então, são dois caminhos de vídeo que a gente acredita muito. Vocês devem ver várias pessoas fazendo os lives ao redor do mundo, criando bastante engajamento e interação com a rede, com a comunidade. A gente, hoje, já tem algumas marcas nossas fazendo promoção com live. Então, tem um e-commerce grande que fez uma promoção de sapatilhas algumas semanas atrás, usando o live para... Criando um momento enquanto estava live de promoções. Então, tem muito exemplo interessante nessa frente. E se vídeo é muito importante... Como capturar atenção, né? Então, se é um meio de altíssima atenção. Se é rápido. E se vídeo é muito importante, aqui valem algumas dicas de como a gente captura atenção no celular. Então, primeira coisa, tem um juiz. O juiz é o dedo. O dedo é o juiz, ele decide. E lembra, a gente não está mais competindo com marcas. A gente está competindo com a foto do meu sobrinho, com a foto dos meus amigos. É com isso que a gente está competindo como marcas, né? Então, muito importante ter relevância. E aí, eu acho que vem um aprendizado interessante. Quando a gente... Todo mundo que pensa aqui em televisão e em vídeo, pensa numa construção que começa aquecendo e conta um clímax no final, né? Que é a construção dos filmes de 30 segundos. No feed, ele acontece muito mais com o cardiograma. Então, você tem que capturar a atenção. Aí, você conta a história, captura a atenção e mantém ele sempre conectado. Então, eu acho que esse é um dos aprendizados mais importantes. E aí, eu vou passar para vocês alguns exemplos. Mas eu queria dizer que dentro dessa nossa forma de... O contínuo aprendizado da plataforma, o que a gente viu, esse é um dado mundial, é que as pessoas que assistem, os primeiros 3 segundos, 65% delas chegam aos 10. E das que chegam aos 10, 45% chegam aos 30 segundos. E 30 segundos é só uma forma como a gente estudou. Poderia ser 15 segundos, poderia ser 2 minutos. Não tem fórmula correta. O mais importante é realmente vocês fazerem um cardiograma. E aí, a gente pensou em dar algumas dicas aqui de como fazer esse cardiograma, como ganhar essa atenção, né? Então, a primeira é capturar a atenção o mais rápido possível. Logo no começo, eu diria que até o primeiro frame é muito importante. Use, teste tudo o que você faz sem áudio. Por quê? Porque 85% dos vídeos do Facebook são sem áudio. Então, eu não estou colocando áudio aqui nos nossos... nos exemplos que a gente vai ver. Explore o visual. E aí, tem um pouco de descontração. Reinvente, reconstrua, porque a plataforma permite isso, né? Então, o primeiro exemplo, eu gosto muito. Todo mundo ouviu o que é o drive-thru to McDonald's no primeiro segundo e que quem tem pressa passa no drive. Mas olha o brilhantismo do cardiograma. O cardiograma acontece, você fica esperando. Esse vídeo tem 2 minutos e tem altíssima retenção. Por quê? Você fica esperando a próxima história, né? Qual é a próxima coisa, eu diria, inusitada, quase bizarra que vai acontecer nesse drive-thru, né? Mas, desde o princípio, está clara qual é a mensagem. Vocês já entenderam a mensagem? O herói está ali na tela, de cara, para vocês. Eu não vou ficar aqui uns 2 minutos nisso. E eu gosto bastante. Vamos terminar agora. Vou passar para o próximo. Mas tem de tudo, né? Acontece o cardiograma com brilhantismo incrível. O outro exemplo que eu gosto bastante é esse de Absolute. Por quê? Porque ele também captura a sua atenção o tempo inteiro como um cardiograma. E a outra coisa é que ele tem música. Ele não tem som aqui. A gente tirou o som, mas ele tem música na luz, na forma como ele foi criado. Então, é uma imagem muito importante. E aí, quando a gente fala dessa história do som, a gente diz que o silêncio faz barulho. Olha como nesse exemplo de seda também tem som. Tem som acontecendo. E aí, tem mais uma coisa que eu acho que é uma outra dica. É como é que você usa o letreiro? Como é que você usa gráfico para contar história também? Porque ajuda a contar história. Porque a gente tem alto nível de atenção e está muito perto do nosso olho. Então, assim, tem ritmo nesse filme. E eles usam texto aí não só como palavras, porque a gente já sabe que as pessoas absorvem melhor imagem do que palavra, mas quase graficamente contando a historinha, né? Então, funciona muito bem. E aí, a gente coloca aqui um outro exemplo, que é da reconstrução. Áreas para explorar, esse exemplo é de Dafit. Eles misturam a experiência do celular, a experiência de compra, com os produtos e com a caixinha que chega fisicamente. Então, é assim, era um carrossel e ia contando essa história. Então, assim, reconstrua mensagens curtas, simples, mas inovadoras. E aí, a gente pôs aqui alguns outros exemplos. Eu gosto muito desse do McDonald's, que está ali, que é o terceiro, porque ele quase poderia ser produzido no seu celular, né? E ele tem aquele movimento, ele tem uma reconstrução simples e inusitada. Então, aproveitem o poder do vídeo, mas saibam capturar a atenção e a gente também está aqui para ajudar isso. Relevância é chave. E aí, a história da segmentação, né? Facebook tem muita forma de segmentação. Não sei se todo mundo sabe disso, mas, assim, a gente tem muitas formas de ajudá-los a ter precisão na sua mensagem. Então, a gente tem as coisas nativas do Facebook, vocês estão vendo como demográfico, como localização, interesses e comportamento. E aí, quando a gente fala em interesses, por exemplo, só para ter uma ideia de como é uma máquina de aprendizado. Você não precisa clicar em nada para que a gente entenda que você tem interesse e te apresentem só coisas que sejam relevantes para você. O fato de você passar mais devagarzinho no feed já é uma demonstração de que você tem atenção naquele assunto. Ou se você passa com extrema velocidade, que você não está interessado naquele assunto. Isso faz com que a gente apresente para o consumidor coisas que sejam adequadas para ele. Então, é muito... É, na verdade, uma máquina de aprendizado. Do outro lado, a gente tem os dados de vocês, que vocês podem usar para criar audiências customizadas. Então, vocês podem pegar os visitantes do seu site para retargeting. Vocês podem usar o CRM de vocês também, para ser trabalhado dentro do Facebook. Criar essas audiências customizadas e é o que a gente chama de lookalike. Então, você tem uma base de clientes, são seus clientes premium ou com alguma característica, que vocês podem tentar encontrar o próximo milhão deles, similares, dentro do Facebook. Então, é uma outra alternativa de segmentação. E aí, por último, a gente tem os dados de terceiros com a Experian, Experian, que tem renda familiar, classe social, enfim, diversos dados. E também serve para alguns produtos nossos, como a história de conversões offline. Então, na loja física, por exemplo, se você captura CPF dos seus clientes e quer saber se eles foram impactados por alguma campanha, você pode subir essa base de CPFs via Experian. e ela consegue encontrar este público dentro do Facebook para que você veja no modelo de atribuição qual é o impacto disso na sua campanha ou nos resultados do seu negócio. E aí, no próximo, eu uso só um exemplo de geolocalização, que eu gosto bastante, mas tem vários outros. Esse é um exemplo do Burger King e aí a gente abre direto um mapa. Então, imagina que você tem 80 lojas físicas, por exemplo, você pode efetivamente ter na sua página do Facebook essas 80 localidades e a gente distribui o seu anúncio com o mapa para a proximidade, para a loja mais próxima dos consumidores que estão ali comprando uma região, um raio de 1 quilômetro, um raio de 10 quilômetros, ou o que você definir. E isso também é interessante para o e-commerce, né? Então, a gente fez alguns testes e um deles é com moda, de comprar raios perto de shopping centers no sábado à tarde, porque a gente sabe que muitos e-commerces têm melhores preços, ofertas interessantes. Também funciona para isso. É uma forma diferente de segmentar e de encontrar o seu público. Explore cada etapa do funil. A gente tem, na verdade, produtos para o funil inteiro. Eu sei que a gente em e-commerce tem muito, a gente, especialmente em ano de crise, está muito refém da conversão, né? Está todo mundo trabalhando lá embaixo, na parte baixa do funil, para tentar cumprir o ROI. Mas a nossa experiência mostra que os clientes com melhores resultados e crescimento de negócios são os que sabem explorar bem o funil. E tudo que você cria em cima do funil, na parte de reconhecimento e de consideração, pode ser usado como audiência para você na parte baixa do funil e no retargeting. A gente tem produtos para isso. Então, assim, explore os recursos do Facebook. Realmente, abusem da gente nesse sentido, porque o nosso trabalho é ajudar o negócio de vocês a crescer. E aí, o sétimo aprendizado é quase, eu diria que, tão importante quanto todos os outros. E por que eu digo isso, né? Porque se a gente não estiver medindo... Então, assim, o celular mudou muito a forma como a gente se conecta às coisas. A gente está conectado o dia inteiro, só estamos offline quando estamos dormindo. e os momentos de descoberta acontecem com mais frequência. Se a gente estiver medindo errado, provavelmente vamos tomar decisões erradas e não vamos aproveitar toda a oportunidade que este novo meio de massa nos traz. Então, o que que isso... Aqui é um consumidor. E aí, eu vou colocar aqui a forma como o Facebook recomenda que a gente olhe a jornada do consumidor. E essa é a forma como a gente vê a jornada do consumidor, como uma mesa de pinball. Por quê? Porque acontecem múltiplos contatos. Não é um caminho linear, são múltiplos contatos. Variam de categoria para categoria, variam de negócio para negócio. De novo, não existe verdade absoluta. No mobile está tudo sendo construído. E mesmo na jornada do consumidor, se está mudando o comportamento dele, está mudando a jornada do consumidor. Mas é importante que vocês entendam a jornada e quais são esses múltiplos contatos. E a parte importante é a conversão acontece em qualquer momento. Vai variar de categoria para categoria, sinceramente. E aí a gente fala que... Aí, na verdade, um dado tinha me esquecido disso. Por que é tão importante olhar os múltiplos contatos? Porque está acontecendo uma coisa com o celular que eu acho que é essencial. Esse, possivelmente, seja um dos dados mais importantes para a gente ter em conta. 94% do tráfego vem do celular. 69% da conversão vem do desktop. Por isso que muita gente diz mas eu ainda não vejo o mundo mobile first. Porque, é claro, o mundo é o omnichannel nesse momento. Ele não é mobile first. Mobile first está ali, 31%. Tem outros 70% acontecendo no desktop quando você é um e-commerce e quando mistura com a loja física e são dados ainda diferentes. Se você estiver medindo a jornada pelo last click, o que vai acontecer? A tendência é investir mais no desktop. E não é onde as pessoas estão. Então, você está perdendo a oportunidade. O Facebook tem um relatório para todo mundo que é cliente do Facebook que se chama cross devices, que é cross dispositivo. Então, essa informação a gente consegue dar para cada cliente sobre o seu negócio. E, obviamente, que esses números variam de categoria para categoria. Esse é um número mundial, baseado aí nos nossos inúmeros estudos sobre jornada do consumidor. Porque isso é muito importante. Ainda vai continuar acontecendo por algum tempo. Por diversas razões. Porque o consumidor está com o celular do dia interno, mas, de repente, quer comprar em casa à noite. Está comprando na loja física. O omnichannel vai continuar acontecendo. Porque talvez os nossos apps ainda não estejam no nível que deveriam. Porque os nossos M-sites também talvez não estejam nos níveis que a gente gostaria. E porque o desktop é também uma forma confortável de você comprar sentadinho na sua cadeira, na mesa, na sua casa. Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. O importante é que você não perca onde está o tráfego. E por isso que a gente fala que siga o comportamento de pessoas reais. Primeira coisa, as pessoas se movem entre dispositivos. Não atribua ao último clique a sua jornada. Porque isso, efetivamente, não vai te ajudar a medir o mobile. Você provavelmente está pagando mais por alguma coisa e deixando de explorar outra. E os cookies medem dispositivos. Eles não medem as pessoas trafegando. Eles não medem a jornada completa. Então, isso é muito importante. No Facebook, a gente usa a história das pessoas reais. A gente sempre fala de pessoas reais. Por quê? Porque as pessoas estão logadas o tempo inteiro no dispositivo. E estão logadas no desktop também. Então, a gente consegue fazer esse cruzamento. Se a gente me disse por cookie, a Priscila que usou o computador hoje no Facebook, seria diferente da Priscila que usou o celular aqui à tarde. Para a gente, não. A Priscila é a mesma pessoa e a gente consegue cruzar ela. Então, isso é importantíssimo para entender a jornada e não perder as oportunidades. E aí, algumas recomendações nossas é captura e a intenção das pessoas. Então, a gente tem o Facebook Pixel, que você coloca em todo o seu site, um tagueamento, para que realmente você consiga fazer o tracking da jornada. O SDK Pixel para as apps. E ali tem um outro negócio chamado Offline Conversion, que é a parte de loja física, que é como se fosse esse mesmo Pixel no ponto de venda, para medir as conversões Offline. E hoje a gente já tem um cliente, que é um caso interessante, é um caso público, eu vou contar esse, não é brasileiro por isso, é público. É um cliente argentino. Ele é um cliente de consumer eletrônico, parecido ao Magazine Luiza, a Ponto Frio, Casas Bahia, chama-se Frávega. Esse cliente argentino, o que ele faz com a gente? Então, começou tudo com o diretor de comércio, ele tinha a suposição de que ele estava gerando vendas para a loja física. Então, como eles capturavam 30% dos e-mails no ponto de venda, ele conseguia fazer essa chave de conexão de volta com as campanhas dele, pelo Facebook. Ele descobriu que realmente ele estava impactando a venda na loja física. Ele conseguia aumentar quase 20% a venda na loja física. E tinha um ticket médio bastante interessante nesta loja física. Então, com isso, eles começaram a integrar todo o marketing deles. Hoje, o Frávega faz com o Facebook a cadeia completa. Então, eles usam o nosso produto de offline e conversion, de conversão offline. E eles fazem também um outro produto que a gente tem, que lançou recentemente, que ainda está em beta, que é de tráfego em loja física. Então, ele consegue ver toda a jornada e os interesses e a influência na jornada, com a compra no e-commerce, e com a compra na loja física, e com o tráfego da loja física. Então, é, atingi tantas pessoas, tantas pessoas entraram na minha loja, e tantas pessoas compraram, e o que elas compraram. E o mais interessante é que eles usam uma outra modalidade, que é, eles criam audiências customizadas. Então, assim, se você abandonou o carrinho do e-commerce, quando eu estiver perto da loja, ele pode me oferecer alguma coisa. Então, eles estão usando o Local Awareness, que é o nosso serviço de geolocalização. E o contrário também é verdadeiro. Você entrou na loja e não comprou nada, ou comprou determinado produto que ele consegue ver com a offline converse, por que eu não te ofereço coisas no e-commerce? Então, assim, para mim, é um exemplo muito bom de um caso de Omnichannel, e esse é um caso público nosso. Então, assim, use, capture a intenção das pessoas, porque o mundo ainda é Omnichannel, e vai continuar Omnichannel, multidispositivos por algum tempo. Então, para finalizar, como resumo, o consumo acontece no desktop, acontece no celular, acontece na loja física, o ponto é que a descoberta é mobile first. Então, não perca onde as pessoas estão. Conquiste a atenção das pessoas onde elas estão, onde elas passam a maior parte do tempo. Explore ao máximo os recursos do Facebook. A gente está aqui para ser explorado, esse é o nosso papel. Nosso papel é ajudar a indústria de e-commerce no Brasil a crescer, a ser bem-sucedida. Este é o nosso papel. E compreenda a jornada completa, porque sem ela, realmente, a gente não consegue maximizar o investimento de vocês. Então, é muito importante aprender a jornada completa. E aí, como último slide, eu não podia deixar de falar que o Black Friday já começou, o Black Friday é mobile, e, obviamente, já que a gente é o azul, blue is the new black. O Facebook tem um evento na segunda semana de setembro para falar de Black Friday, todos vocês estão convidados, e a gente vai compartilhar mais informações. A gente hoje, por exemplo, na parte de segmentação, tem um cluster específico de pessoas interessadas em Olimpíadas. A gente vai ter a mesma coisa para o Black Friday. A gente tem muita análise das categorias e de como funciona a jornada de compra. Então, aproveitem todo o potencial do Facebook. A gente está aqui para isso, é o nosso trabalho. Se o e-commerce brasileiro não se desenvolve, a gente também não é bem-sucedido. A gente é medido por isso, pelo sucesso, e como a gente consegue contribuir para o negócio de vocês. Então, era isso que eu queria falar hoje. Obrigada pela atenção. Aplausos